Ela está pronta. Vamos. 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 Vou garantir uma de dar um corretivo nele para que nem tente mais uma de suas gracinhas. Espero que você não tenha machucado muito, Ezequiel Não se preocupe Só o suficiente para não dar cabalho Só acho que um traidor merecia uma punição maior Ezequiel Entre o que você acha e o que eu acho Existe uma enorme distância E depois, Ezequiel Traidor ou não Eu ainda vou precisar muito do Billy Você entende? Desculpe Eu não pretendo... A garota, Ezequiel, onde está? Ela está lá dentro Pronta para recebê-la Você fica aí, Ezequiel Eu quero ficar com a menina sozinho Ezequiel Eu quero ficar com você Ezequiel 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 Eu quero ficar com você O que é isso? E aí Zeca, você não sabe mesmo onde seu pai se meteu não, cara? Não, ele disse que foi tirar mais fotos, mas eu acho que é tudo mentira, né? Ué, tu acha que foi o que então? Pra falar a verdade, eu acho que ele saiu pra se encontrar com mais gatas. Você sabe que esses encontros duram a noite toda, né? É, tá certo ele, né? Pra fazer o que? Tem que aproveitar as coisas boas da vida, né Zeca? É, o Mim ficava sozinho em casa, mas ele não quis. Ficou grilado de me deixar sozinho lá. Bobeira de pai, né? Ah, que nada, cara. Minha mãe também ficava toda preocupada comigo. Bom, mas você pode cair aqui em casa sempre que você quiser. O saco de dormir tá aqui pra isso. Valeu. Não é muito confortável, mas a gente põe um em cima do outro, dá pra ajeitar bem. Ai, Guto, eu vou deitar, bicho, porque eu tô cansadão, cara. Vai ficar um, garoto. Ó, tamo aí, ó. Opa, valeu. Eu vou descer, vou tomar um suquinho que eu ainda não tô com sono, falou? Valeu. Pode apagar aqui? Pode. Opa, valeu. Você vai ficar boa, viu, mãe? Eu te prometo. Ok.